Bom é isso ai galera, esse vídeo aqui é pra dar algumas dicas ai, sobre essa moto e sobre essas também né Bom aqui é o paralaminha traseiro que eu fiz aqui, falei que ia fazer um vídeo depois do teste Então tá pegando aqui né, isso aqui não é um escapamento, é uma bazuca, é enorme aqui, mas beleza Vou deixar aqui um tempo, depois eu vou acabar trocando e colocando o da Phaser mesmo Bom, em relação a pastilhas de freio daqui, o que aconteceu nessa moto aqui em especifico Essa moto aqui é uma XTZ250X e ela tá hoje com 34.500 mais ou menos Então assim, no começo, essas pastilhas aqui pra mim duram em média 5.000 km No começo eu comprei umas pastilhas mais macias né, com menos ferro nela né, menos material ferroso Então o que acontece, a pastilha se desgasta mais rápida e não agride o disco, agride menos E ai eu achei que, se eu tava ficando no prejuízo, eu comecei a comprar umas pastilhas mais duras E ai é o que aconteceu, acabou comendo todo o disco né Mas enfim, já tá com praticamente 35.000 km né, acho que rodou bem com esse disco aqui Então vai uma dica ai, eu conselho a comprar pastilhas mais macias né Ela desgasta mais rápido, mas o disco vai durar mais Também esse disco não é caro, custa na média ai de 60 reais No mercado livre ai que é uma referência ai pra nós O dianteiro O dianteiro por incrível que pareça É o original 35.000 km E ele ainda tá com mais da metade A pessoa fala, é mas você não usa o dianteiro O uso, uso e muito Né Então se vocês perceberem aqui Ó O tecido na pastilha, não sei se vai dar pra ver ai Mas o tecido O tecido Nissin Que é a mesma marca da Do fabricante da pinça Então essa pastilha não foi trocada ainda Né E o disco também Tá perfeitinho E eu uso muito esse disco dianteiro aqui Né Tudo bem, eu uso mais em linha reta Sim, mas eu uso muito Né Mas tá durando que é uma maravilha Bom, outra dica É em relação a Ao fluido Né O fluido do freio Que o aconselhável É você fazer a troca desse fluido A cada dois anos Independente do uso Usando ou não Né E E usar o que é recomendado pra sua moto Isso daqui Isso daqui Vem especificado Aqui em cima Ó No reservatório Ó Dessa moto aqui é DOT 4 Vocês conseguem ver Vocês conseguem ver Mas é DOT 4 Então eu vou usar DOT 4 Pra que que eu vou colocar um DOT 5? Não vai me resolver nada Né O que resolveria Melhoraria a questão de freio É você fazer a troca Desse flexível aqui Né Por que? O que acontece? Quando você aciona o freio Né Você acionando o freio aqui A sua força Que você aplica aqui Não vai 100% Pra pinça Por que? Porque é uma dilatação Desse cabo aqui ó Né Esse cabo acaba dilatando Então as vezes você freia E acaba no meio do caminho Tendo que fazer uma força maior ainda Pra moto parar Né O flexível Que ele vem com uma Uma proteção metálica aqui ó O pessoal conhece aí como Aero Keep Esse sim ajudaria bastante Né O que reduziria a perda de força Que você aplica aqui Então conforme você aplicaria aqui Ele não iria dilatar Porque a malha segura Né Então a força Praticamente 100% Vai pra Pra pinça Né Esse seria o ideal É O traseiro é a mesma coisa Né Trocar esse Aero Keep Colocar um Aero Keep A malha metálica Isso aí ajudaria bastante A troca do fluido Em si Não vai te ajudar Tá Então É recomendado você usar Que tá no manual da sua moto Que tá especificado O meu é DOT 4 Eu uso DOT 4 Tá Outra coisa em relação ao óleo Eu em especifico Eu em especifico só uso em Amalube Tem gente que usa outras marcas Eu prefiro usar em Amalube Essa moto tá com 35 mil E todas as trocas que eu faço Eu faço a cada 2500 A troca de óleo Filtro a 5000 Mas eu tô usando um filtro paralelo de primeira linha Filtro de ar Eu tô trocando Eu tô trocando a cada 10 mil Paralelo E vela Eu tô trocando a cada 10 mil Velas da NGK Né Tem um pessoal aí usando vela Iridium Mas Eu vi alguns Alguns vídeos aí na internet E não achei assim Tanta vantagem Se for pra pagar 50 reais numa vela dessa Pra enrolar 10 mil Eu prefiro pagar 15 nessa da NGK comum E enrolar 10 mil do mesmo jeito Não sei ainda se o custo Benefício É vantajoso O que acontece Tem um site na internet Que chama AliExpress Que vende bastante peças de moto lá Lá compensa você comprar uma vela Iridium Por quê? Porque custa 14 reais uma vela Iridium Né É Não é o preço aqui do Brasil que é um roubo Aí compensaria você colocar Iridium É a mesma coisa esse flexível Né Você vai comprar um conjunto pra essa moto de flexível aqui no Brasil Você vai pagar mais de 300 reais Sendo que lá nesse site aí Esse flexível aqui que deve ter uns 50 ou 60 Centímetro Ele custa 33 reais O dianteiro que é maior Mas lá tá até 2 metros Ele custa 55 reais Né? Então Vocês veem a diferença de preço Aí o pessoal aqui fala assim É mas aqui no Brasil você paga muito imposto Mas o que acontece Que também tem muito vendedor que compra essas coisas lá fora Sem imposto E vem vender pra gente com imposto Imposto que ele não pagou Né? E aí você vê que o Brasil não é o Brasil de oportunidade E sim o Brasil dos oportunistas, né? Bom, enfim Outra dica aqui Seria o do suporte da placa aqui Essa moto aqui ela tem um problema Que essa rabeta ela balança muito aqui Então o que acontece A placa quebra Né? Ela quebra aqui do lado Racha de ponto a ponto Então assim Eu coloquei esse suporte Mas a minha placa já tinha quebrada Então eu coloquei só pra Aguentar um tempo aí Até eu colocar outra placa Porque essa placa aqui tem 6 meses que foi trocada E aí depois que quebrou eu fui achar essa solução Então é um suporte de alumínio Que é vendido na motopeça Custa 5 reais Eu fiz um furo no suporte Nessa placa aqui E prendi com a Forca Gato aqui, né? Dois quinta Heller, mano Tá? E aí coloquei a placa por cima Né? E ela tem umas orelhinhas aqui Umas abinhas Que vocês verem aqui Ó, tem umas abinhas Né? Em volta dela toda Quando ela fica bem segura Né? Então é um negócio interessante também Outra coisa dessa rabeta aqui É essa luz da placa Eu tive que trocar as borrachas aqui Comprei da CG A CG é uma ótima repositora de peça Aí comprei duas borrachinhas da CG Coloquei Beleza! Parou a vibração aqui também Que fazia muito barulho aqui Né? Bom, outra... Outra dica interessante também É sobre o contato aqui O que acontece? Você anda na chuva, no sol Né? Isso aqui acaba ressecando Né? Então você precisa lubrificar isso aqui O que você não pode fazer aqui É jogar grafite aqui dentro Né? Tem muita gente jogando grafite E eu já vi gente ter problema Problema com a partida da moto Problema na injeção Na ignição Justamente por jogar grafite Por quê? Porque o grafite Ele é condutor de eletricidade Ele não conduz calor Ele não conduz calor Mas ele conduz eletricidade Então você joga grafite aqui Com o tempo Ele vai dar um curto no contato E aí vai Te lascar A verdade é essa Né? Então Cuidado aí Eu Em especifico Eu só Eu só lubrifico com Com esses óleos Né? Em spray Aqui Todos os contatos Né? Aonde vai chave aqui Eu lubrifico Né? E com esse óleo também Eu faço A lubrificação dos cabos aqui Né? Tô sempre desmontando isso aqui Lubrificando Cabo de embreagem também Né? E E E é isso aí Eu vou fazer um outro vídeo Mostrando a troca De fluido de freio Com sangramento Tudo Sangramento total, né? O pessoal mostra aí Como você Tirar o O fluido de freio Sangrando lá embaixo E já colocando o outro por cima Não, não tem porque Sangra tudo Esvazia tudo E depois você coloca um óleo novo Mas eu vou fazer um outro vídeo Demonstrando isso daí Outra coisa muito importante Pra sua segurança Cara Isso aqui ó Essa antena Já me salvou a vida Duas vezes Eu rodo muito em rodovia Eu rodo um trecho de 30km Em rodovia pra trabalhar Então essa anteninha aqui Já me salvou a vida Duas vezes Linha de pipa Né? Custa aí Aqui no Brasil Uns 40 reais Eu peguei nessa daqui 38, deixa eu ver Mas ela tem uma boa durabilidade Né? Enquanto não tá em uso Você dobra ela E Pronto Fica aqui ó Ninguém nem percebe que tem Essencial Outra coisa Eu falei sobre as velas Né? Aqui no Brasil é Um roubo, né? Exame da palavra certa É um roubo O preço de peça É... Se você olhar nesse site aí AliExpress Você vai ver por exemplo Aqueles sliders que você coloca aqui pra Né? Prende na moto aqui pra proteger Da moto cair E não Não danificar a moto Então aqui no Brasil funciona assim Ah, eu quero um slider pra XTZ 250 Ah, você vai pagar 200 reais Um exemplo Vamos supor que ele seja o mesmo da R1 Só que se você chegar na loja e pedir assim Não, eu quero da R1 Você vai pagar 500 Por quê? Porque você pagou 60 mil na sua moto E eu paguei 10 na minha Né? É assim que funciona aqui no Brasil as peças Então muitas peças que são compatíveis Com várias motos Você acaba pagando Acaba pagando o preço O preço pelo que você pagou na sua moto Não o preço real da peça, né? Infelizmente é assim que funciona no Brasil Esse daqui eu fiz um suportezinho aqui no paralama Também tem um videozinho aí Né? No paralaminha dianteira aqui pra ver se para de espirrar Espirrar água Porque a água conforme ela roda aqui no pneu Ela vem aqui pra frente E sobe aqui O vento bate e joga água tudo aqui em cima da gente E em cima da moto aqui Vira uma lambança Aí eu fiz aquele paralaminha ali pra dar uma diminuída nisso daí Aí eu Ainda não peguei chuva ainda Mas... Mas eu vou fazer um teste Né? Bom galera Tem um pouquinho Tem um outro video meu aí Sob troca de óleo da XTZ350 No finzinho dele tem uma dica sobre a lubrificação que eu faço aqui na minha relação Né? Então assim, é lavado Você pode lavar com querosene, óleo diesel, né? Tirar toda essa graxa Essa graxa velha Esse óleo encrustado que fica aí durante a semana que você roda Eu faço isso pelo menos Se é uma época de chuva mesmo Eu limpo toda semana Mas se é uma época que o tempo tá bom É 15 dias, 20 dias Aí depende muito do... Da onde eu rodar, né? Do lugar que eu rodar É... Essa moto, como eu já falei Já tá com 35 mil Essa relação é original É da Riffel Olha, vou mostrar os dentes aqui como estão Lógico que é um desgaste, né? É um desgastezinho Aí dá uma olhada 35 mil quilômetros essa moto Ó a regulagem dela Se vocês verem o outro vídeo que eu fiz No outro vídeo A moto estava com 22 mil... Eu acho que era 22 mil quilômetros Dá uma olhada no outro vídeo A regulagem que a moto estava aqui, ó Pra vocês verem o quanto eu regulei Qual é o segredo da durabilidade? É a devida manutenção, né? Manutenção... Que eu faço Que eu acho que é correta Né? Que é essa limpeza Lubrificação Né? Deixa sempre lubrificada Né? Sempre esticada Né? Eu não deixo ela muito frouxa Deixo sempre ela esticada Um pouco a mais do que o... Que o fabricante pede Que eu acho que é o legal pra mim E... E é o que está tornando essa... Essa relação Uma vida razoavelmente longa, né? Pelo que eu tenho visto aí Do... Do pessoal que tem feito manutenção Aí, né? Tem pessoal aí que... Não sei como o cara consegue Com 5 mil quilômetros O cara comer uma relação dessa, né? Mas, enfim... Cada um, cada um, né? Ele acha que é barato trocar Uma relação dessa Que custa... Na Yamaha Duzentos e... Duzentos e setenta reais Trocar ela A... A cada mês aí A cada dois meses Bom pra ele A minha já está com dois anos Né? E ainda pretendo usar ela Por mais uns dez mil Pelo menos Eu estou chutando aí Que até uns quarenta e cinco mil Consigo usar Né? E... A outra regulagem que eu fiz aqui na moto Que eu não estava me adequando É o... O... Pedal do câmbio aqui Ele estava muito alto aqui Então, às vezes eu puxava e a... A marcha não entrava Aí eu abaixei ele Os dentes aqui Ele ficou mais pra baixo Aí ficou legal pra mim Mas aí cada um ajusta aí O seu tamanho Outra coisa que eu fiz foi Aumentar Colocar no máximo aqui A regulagem do amortecedor Por quê? Estava no meio aqui São cinco regulagens Né? Como ele vem no meio Então você tem duas pra baixo E duas pra cima Duas pra baixo pra deixar mais macia E mais baixa E duas pra cima Pra deixar mais Ele um pouco mais duro E a moto um pouco mais alta Aqui, né? Então como eu sou... Sou alto Eu tenho um metro e oitenta Eu prefiro deixar no mais alto Aqui pra mim Né? E vocês verem que mesmo assim Ainda está pegando no... No paralama aqui Se você deixar no... No mais macio aqui A moto vai parecer um... Um... Landau, né? Aqueles carrão antigo pesadão Que fica... Flutuando Eu prefiro ela mais durinha Né? E outra coisa também Você pode... O que eu tenho aqui Um produto que eu comprei Bom aqui também Pra limpar toda essa sujeira Essa moto não foi lavada ainda Essa semana Mas é um desengraxante Desengordurante Então você joga aqui no motor Aqui ele tira tudo que é gordura Né? Tudo que é sujeira Resíduo de óleo Tudo E aí fica zeradinha a moto Né? 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 Agora essa semana eu pretendo Eu pretendo desmontar Desmontar a caixa de direção dela aqui Pra dar uma lubrificada Né? Os comandos elétricos aqui também Eu tô sempre... É... Sempre assim, né? Cada seis meses aí eu tô abrindo Dando uma limpada Né? Sempre dando uma revisãozinha Pra não deixar acumular, né? Você deixou acumular Acumulou muita coisa pra fazer Depois você não consegue dar conta Porque por ser uma moto 250 cilindrada Né? Quem tem moto aí sabe que não é fácil manter, né? Pra você... Pra você seguir as... As recomendações aí de manutenção Ela não é fácil você manter uma moto, né? Você... Não, a moto é tudo barato Não, não é barato Né? Nada é barato Então é isso aí galera Fica a dica aí O site... Deem uma olhada no site lá Chama... AliExpress.com Você pode comprar... Eu acho que você pode comprar em... Em real também Mas... Se não pudesse vai ter que ter um cartãozinho de crédito internacional Até 50 dólares Você não paga... Você não paga imposto, né? E lá tem muito produto barato, cara Vocês começam a comparar com o preço aqui do Brasil Pode pegar o Mercado Livre aí Que é um mercado de referência aí, né? A diferença de preço é gigante Né? Até eu tava olhando lá A preço de pneu Né? Se você compra um pneu desse daqui É... Esse pneu é 140 Só que o pneu ele sai com imposto de lá, né? Mesmo assim, ó... Um pneu desse daqui, ó... Na verdade um pneu maior que esse 160... Esse é 140 de largura Né? Esse é 140, ó... 140 o que que é? É a largura assim, ó... Então 160 ele tem dois centímetros a mais Aro 17 igual esse aqui também Com imposto e tudo Sai na faixa de 350 reais Com imposto Só que aí você corre o risco de... Acima de 50 dólares Se pegarem... Na... 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 Para achar... Se você for comprar coisa pequena... Né? Abaixo de 50 dólares, mas são várias peças... Você pode comprar em 3, 4, fazer 3, 4 compras, 4 entregas diferentes, você vai receber na sua casa picadinha, mas não vai correr o risco de pagar esse imposto. Então você vê que aqui no Brasil a gente é explorado até na faixa de pneus. É uma coisa que não é um bem durável, um material que se acaba logo, um pneu para essa moto aqui dura na média de 10, 12 mil quilômetros. Quer dizer, esse pneu aqui é um Tecnique, é um pneu razoável, barato. Mas mesmo assim eu já paguei, acho que foi R$290,00. O dianteiro eu paguei acho que R$180,00. E não é um pneu, você fala assim, não, um pneu bom, é um pneu razoável. Só que você vai comprar um Pirelli, você vai pagar quase R$400,00. Então é um absurdo o preço de pneu aqui. Aí você vê o preço de pneu lá fora, meu, é mixaria, cara, é mixaria. Você compra um pneu lá para Hornet por R$100,00, né? R$110,00 você compra um pneu para Hornet. E aqui com R$110,00 você compra um pneu para CG. Então é um absurdo o quanto nós somos explorados aqui, né? Mas enfim, é o Brasil, né? Bom, galera, as dicas é isso daí. Ficar atento aí às manutenções, né? Ah, tem uma outra coisinha que às vezes eu percebo o quê? Eu não mexi ainda nessa injeção aqui, né? Nem para regular nada. O que eu faço? Eu tiro aqui o filtro de ar e com a moto ligada eu uso aquele spray caro 80, que é um spray para limpar a injeção eletrônica. Por quê? Porque aqui como tem aquela famosa borboleta aqui no carburador, onde junta toda a sujeira que entra junto com o ar e combustível, né? Então eu, de vez em quando, eu espirro aí a cada dois meses aí, eu dou uma limpada nela aí e eu percebo que melhora bastante o consumo. Quando eu percebo que o consumo está caindo para 25, 24,5, eu dou uma limpada. Eu tiro o filtro de ar aqui, ele tem um esguichinho aqui, tem um canudinho, eu coloco por dentro da telinha que tem aqui e espirro várias vezes, assim, ó. Aí eu já percebo que o consumo dela, né, o consumo dela na cidade sobe para 27, 28, né? Então fica beleza. E outra coisa também, é aqui, ó, eu preciso trocar esse cabo do acelerador, parecendo um fiapinho aqui, ó, né? É o cabo que acelera e não o retorno. Bom, e aqui também tem o parafusinho de regulagem de marcha lenta, ó. No meu videozinho lá no outro lado, eu tenho explicando como você faz essa regulagem aqui, né? Também é interessante. Bom, pessoal, é assim, é... Algumas dicas, né? Não são regras, são dicas. Então, segue quem quer. Para mim está legal, do jeito que eu estou usando a moto aí, não está me dando muito gasto. Eu fiz, em 88, eu fiz mecânica de moto, até 250 cilindradas, que na época eram as XL, né? XL, XLX, 250. Mas eu fiz também só para mexer em minha moto, né? Na época eu tinha uma Grally, uma SXT. Uma 27.5, ó. Motão. E venho mexendo assim, somente em moto minha, né? Então, eu tenho uma noção. Mas hoje com o YouTube aí e o Google, você tem muita orientação. Até quem nunca mexeu em moto, consegue fazer o motor hoje, né? Falando a grosso modo, né? Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida aí, é só perguntar aí o que eu puder ajudar. Vou postar outros vídeos, né? Com a troca dos fluidos, fluido de freio dianteiro e traseiro. Algumas outras manutenção de lubrificação, de limpeza. Bom, no princípio é só isso aí. O motocicleta aí está com dois anos, 35 mil. Trinta e quatro, quatrocentos e cinquenta e três. Para você mudar o painel aqui para contagiro, né? Você tem que deixar a moto engatada e aí você segura o reset aqui, ó. Três segundos, ó. Ele já aparece na rotação do motor aqui, ó. Ela está fria, eu vou apertar esse tempo um pouquinho e ela diminui isso daqui. Certo. A partir do momento que você engata a moto, ele já volta para o... Ele já volta para a quilometragem do painel. É isso aí, galera. Valeu! Obrigado! 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 Obrigado!